Fala galera, beleza? Quanto tempo, né? Demorei pra voltar aí, a gente passou por um monte de coisa aqui no canal A gente tem trabalhado bastante aí nas mídias sociais, porém aqui no YouTube por uma razão muito simples A gente deu uma segurada que realmente é um engajamento, a falta de entrega, tudo é uma coisa meio triste de se falar Mas eu vim aqui pra falar de outra coisa, a gente fala 5 motivos, 5 motivos para você ter uma barba Presta atenção então, se liga Se você chegou aqui agora, esse é o canal Barbalhada, eu sou o Ale Rays, então clica aqui no sininho Opa, clica aqui no inscrever-se e clica no sininho pra receber todas as nossas notificações Tô há tanto tempo sem fazer vídeo que eu já lembrava dessa frase Mas enfim, segue a gente também no Instagram também, arroba barbalhada Tô lá direto, faço live, faço story pra caramba, vocês conversam direto comigo lá, é da hora Então segue lá, arroba barbalhada também Bom, vamos lá, tô na minha cadeirinha aqui, aquela de balanço, parece cadeira de velho Mas é uma cadeirinha xerife, depois eu mostro pra vocês, ela é muito legal E aqui tá o seu madruga, seu madruga não, pra quem conhece daqui ó Seu racha cuca, alô queremos... Não, falei errado, é seu tripa seca velho, a chacuga que eu tenho na barbeiria Seu tripa seca, 250 mil pesos, foi a sua recompensa Enfim, vamos lá, 5 motivos pra você ter barba Eu fiz uma colinha aqui, porque na verdade, cara, eu posso te dar infinitos motivos pra você ter uma barba Mas eu peguei 5 que são importantes aqui Fora o fato de você gostar de ter também E você pode não ligar pra nenhum desses motivos, você só tem porque você tem e acabou, né? Pode ser isso aí Vocês estavam com saudade? Cara, deixa a descrita aqui embaixo nos comentários E é sério, clica no joinha aqui ó Pra fortalecer mesmo, pra gente continuar fazendo vídeo Só deixa eu dar um toque pra vocês antes de eu falar dos 5 motivos aqui Por que a gente tem dado atenção a outras mídias Porque o YouTube, ele mudou o algoritmo, mudou a entrega Então, se não tem a interação de vocês Eu não consigo, ele não entrega esse vídeo pras outras pessoas Então, nosso engajamento caiu demais por isso Então, ó, clica aí no joinha Faz um comentário aqui embaixo, qualquer que seja Fala, e aí, Alê? Me xinga, pode xingar, não liga não Só não fala palavrão, só não desbloqueio Mas, é, manda elogio, manda crítica Manda aí vídeos que vocês querem ver Vídeos que vocês têm saudade Vídeo antigo que vocês viram aqui no canal Pô, Alê, faz um vídeo desse repaginado Tem receita nova Manda aí o que vocês quiserem Troca ideia comigo É muito, muito, muito importante os comentários Os joinhas aqui embaixo Se você caiu aqui e você tá só vendo esse vídeo Que foi sugerido e você não é inscrito Se inscreve aí também, fortalece o canal É bacana, que tem muito conteúdo gratuito Tem muita coisa legal aqui, tá? Muitas coisas que a gente faz aqui A gente pesquisa pra caramba pra colocar A gente fala de marcas muito boas Inclusive a Viking, que tá aqui atrás, ó Que é uma marca que tem crescido demais no Brasil Tem até uns produtos dele Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tem esse balde de barba, barba terra Que eu adoro Que é bom pra caramba Que é o que eu uso na minha barba, inclusive, tá? Mas vamos lá, vamos falar Primeiro motivo pra você ter uma barba Eu sou a favor do Eternamente Jovem, né? Então eu me cuido pra caramba Vocês sabem que eu uso mais de 23 produtos diariamente No meu corpítio E a barba, ela traz o envelhecimento Por quê? Ela previne rugas e o câncer de pele Ah, Ale, mas como assim? É porque, sabe quando você compra um creme Que tem proteção solar Ou você compra um protetor solar mesmo Pra ir pra praia Ele não tem lá FPS, que é o fator de proteção solar 50, 70, 30, 20, 10, tal A barba naturalmente protege 25 Então, cara, você tem um FPS de 25 aí No seu rosto de graça E tá aqui, ó, evitando ruguinhas E câncer de pele e outras coisas Então você vai Vai retardar o envelhecimento Que é uma coisa bacana, né? Se você não quer gastar fortunas aí em cremes Embora você vai ter que comprar balm E comprar óleo pra ter uma barba bonita Um shampoozinho bacana aí Mas enfim, não é disso que a gente tá falando nesse vídeo A gente tá falando dos motivos bons pra ter uma barba E um deles é esse Segunda coisa Ela acaba com os pelos encravados Pô, como assim? Cara, se você não tem que barbear Você não vai ter pelo encravado Porque o grande problema do pelo encravado Ele aparece Já expliquei isso aqui pra vocês em outros vídeos Mas eu vou explicar de novo Imagina que você tem aqui os pelos, né? Aqui a pele, a derme E aqui estão os pelos, ó Aí você vai lá e raspa esses pelos Aí ele vai ficar aqui embaixo Quando ele começa a crescer Ele pode encontrar alguma dificuldade pra sair Pode ter pele morta Pode ter glândula sebácea impedindo e tal Aí ele vai fazer isso aqui Em vez de pelo sair aqui ele vai travar Ele vai fazer isso, ó E aí ele fez isso e encravou Entendeu? Então se você deixar a barba crescer Você já não vai ter pelo encravado O que é uma coisa muito legal, né? Porque quando ele encravado Além de ser incômodo Doer Coçar e tudo Ainda fica feio, né? Terceira coisa Você vai ter muito mais tempo livre Pra fazer outras coisas muito mais legais Porque o ser humano gasta em média 3.350 horas Se barbeando E pra quê? Deixa crescer Olha aí que legal que fica Bonitinho Você gasta esse tempo com outras coisas Vai gastar esse tempo pra ler um livro Pra conhecer pessoas Pra ir pra rua Pra estudar Pra jogar videogame O que seja Pra tomar um café com as pessoas E trocar uma ideia E conversar, socializar Pra você criar mais opiniões bacanas Sobre coisas que realmente importam na vida Do que barbear, né? Vamos lá Quarta coisa Você vai ter uma barba mais hidratada Uma barba não Você vai ter a pele mais hidratada Por quê? Porque quando você faz a barba Quando você tira a barba Com o seu nariz Você tem que Passar um creme Pós-barba ali Pra hidratar essa pele Porque quando você raspa ela Por mais que não sangre Não tenha nada A lâmina passando ali Tira o sebo natural da pele Que vai dar uma ressecada E com a barba você não tem esse problema Ela tá sempre aqui Perto da pele Tá sempre hidratadinha Claro que você tem que depois Hidratar os pelos e tudo mais Mas perto aqui da pele Tá sempre bacana E agora Quinto e último motivo Cara É estiloso É isso mesmo Eu gosto muito E eu tô ligado Que você que tá aqui assistindo no canal Ou pelo menos 90% das pessoas Que tá assistindo no canal Gostam ou tem a barba E acham que ela é estilosa E se sentem muito bem com isso Melhorou sua autoestima Em alguns casos aí E você também acha Que é mais estiloso mesmo É da hora Então aí Eu tenho barbona Cabelão Tatuagem E percinho Tudo E tem tudo Muita coisa Muita informação no hostinho do Alê Mas tá tudo bem Cara Se você gostou desse vídeo Clica aí no joinha Se inscreve aí no canal Clica no sininho Pra receber todas as notificações E me segue também no Instagram Roboabarbalhado Tamo junto Ajuda o canal A continuar fazendo os vídeos E a crescer Tá bom Valeu É nóis Valeu Abraço Até mais Cara Tô falando tudo errado Muito tempo sem fazer Mas eu tô voltando Valeu Tchau